O senhor Bruno Reesco, presidente do CDN, representante do Nascimento, operador Antônio Nelson, representante do prefeito, tenho certeza de que todos aqui conseguem que esteja presente. Acho que nós entendemos, é verdade que cada um. Presidenta Madalena, representante desta casa, muito jovem, a autora do projeto, tem mais secretários aqui presentes, público também presente, gostaria de registrar a importância de ter na mesa diretora secretários que, cujas secretarias são secretarias afim de uma feira, que é o caso do secretário Manoel Bruno, que é secretaria de manutenção e serviços gerais, a Sanko, secretário Javi Lopes, que é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que é quem a feira também se recome, e por ser uma atividade econômica, a secretária Ema Tavares, que está aqui presente. Eu quero registrar a ausência do vereador Valdo Braga, por motivo de doença, telefonou para mim há pouco, pediu para registrar, passou por uma cirurgia e hoje foi fazer uma revisão, portanto não pôde estar presente nesse importante momento. No momento vou trazer um assunto de interesse, principalmente da população goiana, mas também da população das cidades vizinhas, que utilizam goiana como centro de compras. Eu gostaria de dizer que a casa está cheia hoje e que essa presença deveria ser constante, porque como o vereador Jair Lúcio Checo aqui disse, muitas vezes se fala que da realidade não se sabe, não se ouve, e às vezes até se ouve uma posição equivocada. O debate deve dar a unidade pública essa luta, porque eles põem dois lados em questão. De um lado, os feirantes fizeram a sua exposição e mostraram as suas dificuldades, mas também prontaram a solução importante. quando se aponta as dificuldades, mas também se aponta a solução. Foi o caso do que os feirantes aqui fizeram. E é tudo que notório que o Eduardo Convelho, que comanda o município, há cinco anos, como falou, há pouco o vereador Jair Lúcio Betinho, nós tivemos, podemos dizer assim, infelicidade que durante esses cinco anos não foi feito na feira o investimento que deveria ter sido feito durante esses cinco anos. Nos mercados públicos, nos banheiros públicos, só cachorro e rato querem usar. Por outro lado, a prefeitura ponta uma saída e seria a conclusão da estrutura para a feira. No entanto, é importante que fique bem claro que no tempo que rege a conflito do governo, esta obra cujo projeto é apresentado, ela tenha, ou seja, demonstrado essa capacidade de sair do papel. Porque, infelicidade, a gente tem que dizer que foi necessário em três anos, mesmo com o recurso do governo federal, para o mercado de manda de pedra ser terminado. Foi inaugurada essa capacidade. E que desse mesmo em três anos, mesmo com o recurso do governo federal, de Tijucupapa ainda não saiu, não foi restaurado. E eu quero dizer que os vereadores me antecederam, deram a demonstração de que esta casa está do lado do que for melhor para o feirão, para a população e, por assim dizer, de todos os goianenses. Então, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos